Oi gente, começando aqui mais um vídeo do canal, hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha manhã como que fica aqui a situação aqui de casa, as meninas foram pra escola, já vai dar 9 horas da manhã aí tá assim aqui ó, uma bagunça, quarto né, sol, a máquina aqui pra botar água pra lavar roupa vou lavar uma roupa agora e aproveitar também pra fazer uma hidratação no meu cabelo ainda falta ainda o que, acho que 3 ou 2 dias pra terminar o mês né, de julho eu já vou começar antes ó, eu vou usar esse creme escala aqui, banho de cristal, ele tem óleo de oliva, canela da china e cala muimira gente, pra quem tá me acompanhando agora, chegando agora né, eu uso esse creme aqui há quase 6 de 7 meses e é só ele que tá aguentando o meu cabelo ó, eu fico descolorindo, eu fico pintando e tal é só esse creme que tá me ajudando, só ele mesmo também, ele é baratinho, ele foi 8,50 aqui não sei onde você mora né, mas deve ser baratinho ele, acho que menos de 12 reais então, vou começar a usar ele, até porque acabou rápido aquele aqui de casa, o que eu mostrei né, no mês passado também tem a minha filha que usa bastante, vou deixar a luz aqui do banheiro ligada porque é pra acompanhar né, pra ver melhores imagens, pra vocês assistirem deixa eu mostrar pra vocês como tá aqui ó, ó a bagunça, banheira, roupa, é roupa aqui ó, até do neném colocaram a roupa em cima do neném, é tudo pra me lavar vou ajeitar aqui também o quarto e fazer o almoço, porque daqui a pouco a minha filha vai pra escola então, vou botar pra gravar aí um pouquinho, tá bom pra vocês verem eu ia comprar um reguilat hoje, só que aqui tudo é muito caro, acho que a taxa absurda pra me entregar uma coisa então, vou ver qual é o lugar mais barato pra me comprar um tá uma bagunça esse banheiro, tô juntando aqui o lixo deixaram aqui né, elas alimpam ali, aí jogam água aqui, às vezes o lixo vem gente aí não pode né, porque vai tupir vou tirar essa cola aqui pra não ficar parecendo aqui no vídeo, vou deixar aqui, depois eu lavo lá pra fora então, eu vou encher a máquina, a batalha de roupa nova enquanto isso, eu ajeito meu cabelo, vou começar a hidratar ele vou encher logo né, pra que também esse vídeo não fique muito longo porque eu tô aproveitando que o neném tá dormindo tá tudo cagado essas fraldas tudo, tá tudo cagado aqui, as fraldas dele quando bate né, a roupa eu já faço outra coisa ali hoje é sexta-feira dia de pai igreja, mas eu eu vou segurar e vou arrumando né, pra vocês verem vou colocar o sabão em pó lá na máquina dia sexta-feira gente, eu tava indo pra igreja sexta, só que eu não tô indo duas sexta-feiras porque eu tô com é, eu tô muito ocupada esses tempos agora, mas eu vou tirar um dia pra mim ir direto gosto muito de estar em pai igreja já né vou deixar aqui vou deixar uma tomada aqui vou botar essas coisas aqui pra mim isso aqui é do neném, que tem que tomar banho isso aqui é da minha filha aí eu vou botar aqui o creme, ó é esse que eu vou usar esse mês de agosto antecipando o mês de agosto, na verdade, né aí aqui eu boto pra escorrer a água das camisinhas dele, né do meu bebê aí quando tá enxuta, já um pouquinho enxuta eu já levo lá pra dentro vou deixar aqui depois eu ajeito aqui tá molhado ainda, da minha filha eu vou deixar aqui na porta ó a máquina tá batendo já aqui eu não consigo nem ficar medinha porque eu tenho sempre que fazer alguma coisa tá batendo e eu nem coloquei a roupa vou colocar só as roupas de pedra do neném tá sujo isso aqui ó, o creme vou botar algumas roupinhas de textos não pra bater muito, só mesmo pra tirar ele tá usando muita franja de pão agora tá muito quente pra cá muito, muito quente não sei onde você vou deixar aqui gravando um pouquinho enquanto eu falo, né e trabalho se não, não vai dar, dá certo tá muito quente pra cá aí tá usando muita franja de pão não sei onde vocês moram se tá muito calor assim eu achei que a gente tá no verão de Manaus pra mim todo mês, todo ano é verão porque nunca vai tá bom aqui porque tá quente como essas fraldinhas já estavam no sabão em pó, né já vou só dar uma espremida aqui uma espregada, uma espremida pra tirar o sabão já vou hidratar meu cabelo enquanto isso termino de lavado das roupas também pelas horas não as horas não as horas não esperam, né só porque a menina tem que ir pra escola tem que ter algum saído eu não vou fazer ainda comigo não vou mostrar não só vou mostrar aqui mesmo da roupa, né do cabelo tem uma manhã com esse meu cabelo mas nem confiçando ele olha aqui com o Miguel tá tirando todo o meu peito gente, ontem o nenê deixei ele na rede na cama pra mim aqui no banheiro quando a minha filha corre ele tava na metade da cama já não pode deixar mais ele na cama sozinho não pode olha só a situação disso olha né com o bebê de 6 meses olha como tá meu cabelo tem um tempo quase tô querendo comprar um secador pra mim porque chapinha resseca demais então o secador fica melhor lembrando que eu dei uma maquiadinha aqui pra parecer bem que a gente tá no vídeo, né pra vocês olha isso olha isso olha isso olha isso tá todo desidratado também eu tava sem prêmio hoje que eu fui comprar ele é um prêmio de manhã cedo e também, né pra mostrar a qual o prêmio que eu uso que eu tô usando porque pra aguentar esse escolaramento todo, né tem que usar tem que usar algo, né é um pouco mais forte, né pra aguentar, né mas que creio é pra fazer esse escolaramento ele ele é muito bom, gente porque ele tá aguentando o meu cabelo aí eu vou molhar ali ele tem uma corinha aqui não sei se ela vai vir não é nada mas que eu vou ler vou pegar aqui que eu vou molhar só que ele é filo a gente eu vou ler É a água da pia que está mais quente, e a água está gelada na casa, para molhar, e a água está gelada, e a água está gelada, e a água está gelada, para molhar, e a água está gelada. E vamos começar a anear, meu cabelo está caindo demais, eu acho que é por causa que eu não estou penteando, e está quebrando. Não, eu quero só falar normal, tira o negócio de dentro. Todo mundo faz cola, só ficou doido aqui em casa. Tá, obrigada, ó. Vou colocar o cabelo para dar uns minutinhos, né? Esse aqui, gente, ó. Esse é o próprio creme, meu cabelo acho que ele tem caído há quase tempo. Tanto que eu uso química nele, cabelo azul, cabelo vermelho, todo tipo de cabelo. Enquanto eu faço uma coisa, eu faço outra, né? Enquanto meu cabelo fica aqui hidratando, eu vou usar um creme para pentear mais lá no quarto mais tarde só. Esse só é mesmo para hidratar mesmo, fazer com uma massagem aqui no cabelo, no cabelo, né? No cabelo aqui por cima. Ó, está caindo, porque eu não estou penteando ele. Vou mostrar aqui um pouquinho, ó. Vou passar bastante nas pontas. Acho que já está bom. Acho que já está bom. Aí eu vou botar aqui. Gente, olha que hora que eu vou postar esse vídeo hoje. Porque eu não tenho internet. Então, gente, de internet... Ai, está dando errado, espera aí. Vou fazer assim. Enquanto eu... Eu lavo a roupa aqui, né? Vai voltando aqui com a roupa aqui. Vou levar o chuveiro para não estar derramando água demais, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui, eu lavando roupa. Lavando não, mas está só esperando o sabão. Ó. Nem dá para aparecer. Essa roupa aqui eu não costumo... Essa roupa aqui do neném não costuma escrever. Eu boto assim aqui na pia, ó. Aí vai sair da água toda dela. Está vendo? Só vocês aí, ó. Estou segurando aqui o celular e gravando. E lavando. Porque não tem seguro para mim. Ó. Essa água aqui eu não vou despessar ela. Vou botar outra roupa para tirar o sabão. Está aqui. Vou fazer uma batida aqui. Agora aqui é a parte do esleçol. Aqui é uma roupa do neném não veio. Tudo bagunçado. É tudo bagunçado. Tudo bagunçado. Olha. Meu Deus. Nem na máquina eu saio desastre para lavar roupa. É tudo. É assim, ó. Estou mostrando a minha realidade para vocês. Até porque o menino acordou. Não dá para fazer mais nada. O povo eu não acho que eu tenho a fazer... Fazer o almoço, né. Também não demora não. Eu comprei picadinho para não demorar. Porque minha filha tem que almoçar para ir para a escola. Acho que isso aqui é raçaíta. Ai. Acho que isso é raçaíta do sul. É, essa água... Essa água... Essa água que ainda está limpa ainda. Então eu vou colocar mais algumas roupas lá. Gente... É... Quando eu terminar de lavar roupa eu tiro... O plástico da minha cabeça, né. Até lá já deu um tempo já. Espera aí. Espera aí com uma mão que eu já vou aí. Eu já vou aí, eu falei. Olha gente, que fofinha, ó. Essas bluvinhas. Tem uma mais bonita do que a outra aí. Está ficando rapaz, né. Agora as camisas estão tudo rapazes. Deus, não é mais doido de novo não. Olha essa aqui. Eu vou abrir aqui. Não dá nem para vocês verem aqui. Eu não vou gravar, né. Mas o telefone está aí, sabe. O telefone é meu. Eu vou colocar mais de roupas lá. Eu vou colocar mais de roupas lá. Olha. Abatei. Eu vou dar água pra minha filha ali que ela tá pedindo Pra ela também dela abrir a geladeira Aí eu vou deixar aqui um pouquinho gravando, né Tô aqui na cozinha Gente, eu não tenho como editar vídeo Então vai assim mesmo, tá o vídeo Vai assim mesmo Não sei o que tá acontecendo Só um minuto Só acende pra eles, tá bom Pega 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 Pronto, né Vou terminar aqui logo Pega 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 Elez Pega 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 aqui da Ria, que é do peço a nossa e do Valo, para que meu cabelo esteja bem finíssimo quando eu terminar aqui, quer dizer, mais tarde que ele vai ensinar, quando o secador, eu tinha secador, nossa saindo, eu tinha secador, só que meu secador pegou água, feimou, está bem macio gente, está passando o dedo, está vendo? Acho que a roupa já está boa. Eu vou afilar o cabelo, acho que já demorou uns 5 minutos, porque eu tenho que estender a roupa e fazer o amor que já está passando. Não vou gravar a gente fazendo amor, porque a turzinha está uma bagunça, já está aceso, aí dá para dar uma arrumada, as meninas só para a escola, já tem duas aqui, duas da tarde, e se pegar uma outra partezinha aqui mesmo. Vocês viram no começo do vídeo como estava o seu banheiro, de roupa e tudo. A gente vai juntar aqui no lixo, estou terminando essas roupas, lavando o cabelo. Estou feliz que vocês estão me acompanhando, estou sozinha, estou sozinha desse jeito. Vou comprar um creme, um creme de lama negra, que é igual esse daqui em escala. Porque a minha filha tem o cabelo preto, pintado, preto. Aí a gente vai começar a fazer um creme nacional para ela, para ela só uma delas, né? Aquele vídeo lá do meu hoje está crescendo. Está crescendo, minha filha de Deus. E eu tento ver ela é creme nacional. Tem que ter muita dedicação, né gente? Esse primeiro dia, né? A gente chega lá, né? Não parar, né? Porque a gente tem um sonho, né? Um tempo redor desse sonho, né? E eu me sinto muito bem quando eu falo aqui. Eu estou fazendo o vídeo, estou mostrando um pouco da minha vida, porque eu sei que tem pessoas que estão me acompanhando. O negócio da banheira saiu. Não sei nem como colocar, olha. Não sei se eu esfilhambei a banheira do menino. Então, olha só. A roupa já está aqui batida. Aqui é a roupa do nenê, né? Não vou colocar no amaciante porque ele espirra muito. Desde que ele nasceu, fui levar a roupa dele com o amaciante para... Com o amaciante para o hospital e ele deu uma alergia. Então, a médica falou que não era para usar o amaciante mais na roupa dele. Ele também eu coloco agora e ele ainda continua espirrando. Aí eu vou colocar esse amaciante só aqui nesse balde. Que adulto não tem problema, né? Ó, dois copinhos só. Aí vou botar aqui no canto, né? E vou botar mais uma água. Tem que ser tudo rápido. Pronto. 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 Vou fazer o amaciante. Eu estou só terminando e tá. Tem uma ajustinha para minha filha pequena. Ela deixa tudo jogado. Aqui tem umas calcinhas da minha filha. Eu vou colocar aqui para estender. Ai, meu Deus. Cai em cima do telefone. Cai lá para a casa do bebê. Aí eu vou terminar aqui de lavar o cabelo, né? Ó. Esse vídeo está muito longo já. Ó. Terminando. Depois passa uma malta e tem uma banha. Deixar a roupa aqui um pouquinho amaciante. Depois eu volto com a banha. Vou colocar ele na toalha. Vou passar um creme de condicionador ali. E vou botar na toalha e vou fazer o almoço. Olha só. O resultado desse creme, né? Vocês vêem quando eu fazer chapinha. Fazer algo do tipo. Estou querendo comprar um secador agora no final de semana para mim. Eu tenho que comprar um negócio de luz para fazer a imagem do vídeo melhor, né? Então, já aproveito e vou colocar no secador. E aí... E aí vai ficar bem melhor. E vocês vão ver o estado do meu cabelo, né? Com decorrer, ó. Dos dias, né? Dos meses. E para ele chegar assim, ele está aguentando só o creme, né? Só o creme. Deixa eu mostrar aqui. Eu ia tomar banho, mas eu vou tomar banho depois. Aqui é a roupa do neném, que eu terminei, né? A roupa que eu lavei, que está lá maciante. Ali é um sapato que a minha filha vai botar no sol. Deu uma lavada aqui no banheiro. Não está tão sujo, né? Os produtos ali. O negócio de esticabelo. Aí essa água da máquina aqui, eu vou jogar na sala. Porque é lá onde os cachorros ficam. Eu vou lavar lá. Mas não vou mostrar, gente. Porque esse é um vídeo muito demorado, né? Aí eu estou aqui. Normalmente o neném pode acordar. Eu tenho que correr para fazer o almoço ainda. Vou tirar esse lençol ainda para bater aqui. Olha, ó. Basou a fralda dele hoje. Aqui. Vou mostrar um pouquinho como está o quarto aqui. Eu tenho que arrumar. Ó. A bolsa de roupa ali, ó. Eu ainda não tenho... Eu tinha guarda-roupa. Só que tanto lavar... Por causa do meu coelho que eu tinha, né? Ele quebrou o guarda-roupa até antes. Estava novo o guarda-roupa. Desutilador, gente. Eu comprei agora esses dias. Ele, ó. Pausa durante o dia. E o ar condicionado à noite. Mas eu tenho dois desse aqui. Agora eu estou conseguindo comprar as coisas aos poucos, né, gente? Graças a Deus, né? Eu nem mostrei para vocês também o carrinho do neném. Que o pai dele comprou para ele. Ah, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Semana que vem o bebê já vai ser registrado. O nome do pai dele mesmo. Eu não vou gravar, né? No cartório e tal. Eu não vou, não. Acho que eu não preciso ir, não. Mas eu vou mostrar o registro para vocês como ficou. Né? Vocês que estão aí faz tempo que estão acompanhando a minha vida e tal. Sabe, né? Como que eu peguei o neném, né? História do bebê e tudo. Ó. Olha só esse carrinho. Ele ainda não usa porque ainda não... Eu comecei a sentar, né? Olha só. Ela está esperando ele. Eu montei. Tirei da caixa. Olha que está reunido, gente. Né? Que bonito ele. Aí está assim, né? A bagunça, ó. A bagunça aqui mesmo. Aí eu vou comprar cômodas. É. Cômodas para botar a roupa dele. Das meninas também. Que estão precisando. Que o guarda-roupa agora não dá, não. Também tem que estar montando, né? Se mudando. Eu quero mudar para perto da escola das meninas. Eu não quero ir longe. Estou procurando um lugar que seja bem pertinho da escola. Sabe? Que o sol está demais aqui. E uma delas tem problema de asma. Então eu tenho que pensar nelas, né? Tem tanta coisa para falar para vocês. Mas. Eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Meus amores. Espero que tenham gostado do vídeo, gente. Não deixe de se inscrever e curtir o vídeo, tá bom? Para me ajudar. É. Vamos logo chegar esses 14 mil aí, tá bom? É. Chame logo os parentes para assistir o canal. Assistir os vídeos, tá bom? Tem vários vídeos aqui. E eu espero que tenham gostado. Foi só uma manhã. Eu queria mostrar aqui um pouquinho da minha manhã de sexta-feira, né? Para vocês, tá? Tô um pouquinho cansada. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Beijo.